Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Luffy precisa superar os Yonkers e o caminho para isso está na sua jornada de superação para conseguir controlar uma nova forma de haki de armamento. Controlando seu fluxo em um só ponto, é possível tornar o que inicialmente surgiu como sendo uma defesa em algo letal e ofensivo. Mas e o próximo passo desse poder? O que ele seria capaz de fazer? Luffy desperta algo novo que só vimos um personagem em toda a série de One Piece utilizar. Mas talvez ele tenha superado isso com a adição de sua Akuma no Mi. Seria possível Luffy aplicar as propriedades da borracha fora dos limites do seu corpo? Algo completamente inédito e fora dos padrões do despertar das Akuma no Mi? Quer saber sobre o novo poder do Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari que mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. One Piece 9, 4, 5 episódio meus amigos. É fantástico, esse episódio foi sensacional. Ainda mais com o Luffy usando um artifício muito interessante. Um poder que só vimos um personagem até agora em toda a série de One Piece utilizar. Assiste até o final porque eu adicionei algumas coisas bem interessantes. Sobre a fusão de Haki e os poderes da borracha. É possível o Luffy fazer isso? Antes é lógico né, se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal Galáctico, dispara o like para dar uma fortaleza. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 9, 4, 5. Bom, o episódio começa com o Big Mom agarrando o pescoço de Queen e o girando no ar. Gritando e pedindo pelo doce que ela andou tanto para vir buscar. Algumas coisas interessantes que eu queria destacar aqui galera. Bom, o Queen deu para ver um pouquinho melhor toda a sua transformação corporal em dinossauro. E eu acabei notando que na sua forma humana parecia que ele tinha um braço. Uma espécie de braço mecânico, uma prótese. Inclusive achei que era o braço do Kid já que ele estava preso e sem o seu braço. E nessa transformação o Queen manteve esse braço mecânico. O que é uma coisa muito interessante. Até mesmo os óculos estilosos do Queen foram mantidos na sua transformação. E pode realmente ser que seja um braço todo mecânico. Ou quem sabe somente um adorno em volta do seu braço. Algo mais estiloso. Mas por que eu destaquei isso galera? Porque é interessante. Todos sabemos que as Akuma no Mi transferem as suas propriedades para as roupas dos usuários. É por isso que o Akainu não queima, não derrete o seu belíssimo terno. Ou o Luffy por vezes estica suas roupas e o Ace não queimava o seu chapéu. Então tudo que está em contato com o corpo do usuário acaba recebendo as propriedades do fruto. Porém não tínhamos ainda um vislumbre quanto a próteses mecânicas. Afinal quem nunca se perguntou o que aconteceria se o Frank comesse uma Logia? Ele poderia manter as partes robóticas ou criaria novas a partir do elemento que é possível. Já vimos acontecer com a Okji que criou uma prótese na sua perna de gelo. Já que ele perdeu durante o confronto com o Akainu. E isto é muito interessante. O Frank como exemplo poderia manter toda a parte robótica dele. E ainda usar a intangibilidade de uma Logia. E também vale destacar que se for realmente um braço mecânico ali no Queen. Quem cortou o seu braço? Será que foi o Shanks? Shanks deu um passeio ali e cortou o braço do Queen. Já cortou o dele. Já cortou o do Kid. Será que cortou o do Queen também? Vale aí o destaque e vale para ficar guardado na mente para uso futuro. Bom, voltando para Big Mom. Ela completa o seu Seu Inagi e aplica um belíssimo e bom em Queen. Um homem que vale mais de um bilhão na sua recompensa. Acaba derrotado com apenas dois movimentos. Mama é um completo absurdo. Espero poder ver todo o seu poder. E digo mais, nem tente julgar muito o poder do Queen nesse ponto. Porque Big Mom está em outro patamar. Com cinco anos de idade ela derrotou um gigante lendário lá de Elbaf com apenas um golpe. Como o próprio Oda já descreveu. A lógica não se aplica a ela. Bom, Big Mom depois que girou o Queen e o jogou para longe no chão. Ele cai sem se movimentar. E acaba retornando gradualmente ao seu corpo humano. Curiosamente ela acabou acertando a fonte onde Kid e Killer estavam sendo afogados. E felizmente eles saíram da água por conta disso. O que eu achei maravilhoso. Eu não queria que o Luffy salvasse o Kid nesse ponto. Porque mantém em dúvida a possível aliança deles ao final do ano. O que só deve acontecer quando Chopper ou quem sabe Usopp que em uma de suas mentiras já disse que queria criar um remédio que curasse tudo. Conseguirem aí a cura para as Smiles. Isto deve forçar ou mesmo mudar a opinião de Kid sobre os chapéus de palha caso o Killer venha a ser curado. E a cela de Kawamatsu também foi completamente destruída. Na sequência deve ter uns 20 episódios em que só vemos a silhueta e os olhos desse personagem. E já passou da hora porque já vimos três calamidades e as suas transformações. Já vimos o próprio Kaido transformado em dragão. E o mistério de Kawamatsu ainda permanece. Bom, o bom que já caminhamos por fim para sua aparição. Os piratas das feras ao testemunharem a derrota da calamidade em Queen. Entra em choque, Taifugo que tem a smile do escorpião cogita atirar em Big Mom. Olha as ideias, mas é impedido pelo diretor da prisão Babanuki que decide entrar em contato com o Kaido. Mas o sistema de comunicação foi completamente destruído. Então eles não podem entrar em contato com ninguém da ilha de Onigashima. A cena muda para a torre dos oficiais da prisão Deodon. Raizo já se esgueirou para roubar as chaves das algemas de Kawamatsu. O Kaido havia dito a ele o ponto fraco de todo o sistema de comunicação da prisão. Permitindo que ele o destruísse. E o engraçado aqui é a tecnologia do país de Onigashima. Eles utilizam SmartStanix, uma clara referência a smartphones. E ainda deram aquela cutucada dizendo que o maior problema dessa tecnologia é a falta de sinal. E olha só, o Kaido cooperando mesmo é quem queria o 11º chapéu de palha. Achou um candidato aí. Mas convenhamos que o Karibou só se envolveu ali com o Lufo porque ele quer cair fora de Onigashima. Na primeira oportunidade ele vai acabar virando a casaca para onde a bandeira apontar melhor. Mesmo assim ainda acho que os poderes do Karibou vão ser muito importantes para a guerra final aqui em One. Porque ele consegue imobilizar muita gente contra o exército dos Piratas das Feras. Que tem um número muito superior. Ele deve ser o último. De volta a Beinbou ela conseguiu o seu pote de Oshiruko doce de feijão. Mas ela abre e o acha completamente vazio. E a cena dela olhando para o pote é digna de um anime de terror. Porém esse terror é quebrado com a próxima cena. Quando os guardas da prisão percebem o que aconteceu. E começam a correr em todas as direções de uma cena muito engraçada. Aliás eles acabam de confirmar a quarta calamidade de One. Uma calamidade imprevisível a larica de Big Mom. Para completar quem chega em cena. Luffy sempre lufando. Que acaba pensando alto demais ao dizer que aquele Oshiruko estava delicioso. Os olhos de Big Mom faltam sair lasers em direção ao Luffy. Temos Chopper chorando e afirmando que quando encontramos o Luffy ele entra em problemas novamente. E que problemas? Pois Big Mom direcionou toda a sua raiva para o chapéu de palha. Interessante que o Queen também está acordadinho ali no chão. Mas ainda não se move. Porém ele notou que o Luffy falou do doce também. Big Mom vira e ataca o Luffy. Que acaba sendo empurrado fora da borda do ringue. E ele diz a Big Mom que ele vai morrer se ele cair para fora por conta das coleiras explosivas. Mama não despertou nem com a larica. Ela ainda não recuperou suas memórias. Pois ela pergunta quem diabos é? Big Mom é legal o Luffy achando que ela não reconheceu ele por conta da sua roupa samurai. O Luffy ele é genial. Acontece que Big Mom não consegue recuperar suas memórias ainda. E ela queria o doce. Olha que interessante para que ela pudesse compartilhar com os aldeões que a salvaram lá na Vila das Sobras. Eu acho muito interessante que as memórias da Big Mom vão ser muito importantes para o seu desfecho final. Bom chegamos ao ápice do episódio com a furiosa Big Mom derrubando os dois para fora do ringue. Os colares de Luffy e Ryogoro começam a apitar em contagem regressiva. Luffy em um momento completo de desespero pelo vovô Ryogoro. Agarra sua coleira utilizando o Haki e consegue retirar elas. Nesse ponto podemos ver claramente o uso do Haki. Luffy vem treinando isso o arco inteiro. Então faz total sentido ele brilhar nesse ponto. Ele despertou o Haki avançado. Ele usou o mesmo artifício que somente Silver's Rayling já usou lá na casa de leilões. Para salvar Kami, a sereia que tinha um colar explosivo muito similar. Luffy conseguiu alcançar um novo nível. Agora imaginem o poder disso aplicado no Snake Man. O absurdo que vai ser. Ou quem sabe em um golpe direto com o King Kong Gun. Alguns pontos legais aqui galera. É que o Luffy diferente do Rayling entortou as coleiras com certa facilidade antes de removê-las. Se é uma extensão do seu poder da Akuma no Mi misturada ao Haki. Ou simplesmente sua força das mãos. Ainda não sabemos. Mas é uma cena para ficar arquivada na mente dos teoristas. Sabemos que Haki pode ser imbuído com o poder das frutas. O Ace lá na ilha nevada de Drum fez parar curiosamente de nevar. O mesmo aconteceu quando ele se encontrou com o Shanks para agradecê-lo. Ele misturava o calor do seu fruto com o Haki do Conquistador. O Dragon lá em Log Town deve ter feito o mesmo. Pois as maiores apostas para o seu fruto sem dúvidas é a Logia do Vento. Apesar de teorias bacanas, bem interessantes sobre o seu fruto ser algo mítico. Mas no topo de quase toda certeza a fruta do vento ocupa o primeiro lugar. Se ele misturar seu Haki com o poder do vento, uma tempestade é o mínimo que ele faria. Porque já vimos Yonkos simplesmente batendo armas que são capazes de fazer o mesmo. Porque Luffy não seria capaz de com o Haki passar a propriedade da sua fruta somente no ponto do seu golpe. Seria incrível. Isto anularia até mesmo Haki de armamento defensivo. E como vimos aqui nesse ponto com esse novo Haki usado por apenas dois personagens. Ele explode de dentro para fora. Imaginem o dano que seria causado. O próprio Hyogoro fica impressionado ao presenciar aquilo. O que reforça ainda mais são as cenas seguintes. Sabendo o quão terrível Big Mom é, Luffy agarra o Hyogoro e começa a fugir. Mas o vovô Hyo se recusa e fica bem na frente da Big Mom. O treinamento ainda não acabou. A verdadeira força só floresce em momentos determinados. Perigo. Luffy entende e decide então enfrentar Big Mom cara a cara. Frente a frente para proteger o vovô Hyogoro. Ele fica de frente com o Big Mom. E cena final arrepiante, incrível. Supere a parede. Supere Big Mom. Foi um episódio fantástico. Eu adorei a representação que fizeram do Hyoou. Do novo Haki avançado. Do Luffy transformando com pétalas de cerejeira saindo. Alguns reclamam que o anime estende coisas que não deveriam ter. Porque não tem no mangá. Mas olha que interessante. Se você quer teorizar, a fonte principal é o mangá. O anime é puro entretenimento. E eu acho que faz um trabalho excelente. Ampliando muito estas cenas que no mangá são completamente chulas. Fracas. Passageiras. Então o anime faz isso de uma forma muito interessante. Que na minha opinião, eu pelo menos gosto. Mas aí, o que você acha de Luffy? Passar o poder da borracha no simples toque. No fluxo do seu Haki. Seria fantástico. Transpassaria qualquer tipo de defesa. Curtiu essa ideia? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Aliás, me fala o que achou desse episódio também. Galera, até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Se você gostou, deixa um like. Até mais e fui. Tchau, tchau.